Quem precisa colocar as contas em dia para equilibrar o orçamento vai ter mais uma oportunidade na nova fase do programa Desenrola Brasil. Veja os detalhes. Começa na próxima semana mais uma etapa do programa de recuperação de crédito do governo federal, Desenrola Brasil. Nesta nova fase, o Desenrola renegociará dívidas de cartões de crédito, crediários, concessionárias de serviços públicos como água e luz, até o limite de R$ 5 mil. Segundo o Ministério da Fazenda, 924 credores estão aptos a fazer renegociações, o que corresponde a 86% de todas as instituições de crédito do país. Interessados em participar do Desenrola Brasil precisam estar com os dados atualizados tanto na plataforma Gov.br quanto no Cade Único, Cadastro de Benefícios Sociais do governo. Os bancos, para entrarem no programa, tiveram que se comprometer a tirar as negativações das dívidas de pequeno valor, aquelas que estão em até R$ 100. E isso tem um impacto muito grande para a população, porque quem tinha uma dívida pequena estava com restrição para poder financiar um novo eletrodoméstico, para fazer um contrato de aluguel. E várias questões que só quem está ali com o nome negativado sabe como é que funciona. Então isso é um resultado que a gente já tem e que tem beneficiado a população.